boa tarde boa tarde boa tarde então pessoal hoje eu vou gravar um vídeo aqui na no cemitério de são paulo hoje é dia 2 de novembro de 2023 dia 2 de novembro de 2023 e é feriado de dia de finados então como hoje é feriado não tem muitos comércios comércio aberto e nas ruas para mim trabalhar aí eu resolvi dar uma passada aqui do cemitério para gravar um pouco dos túmulos com algumas estátuas de algumas famílias de aqui desse cemitério aqui da cidade de são paulo esse cemitério de são paulo ele tem muitas obras de arte estilo essa aqui por exemplo esse aqui é de mármore tá vendo é uma senhora que morreu faleceu e eles fizeram a estátua de mármore né a estátua de mármore então meus amigos é o seguinte o que acontece eu estou gravando no formato de vídeo 4k então eu não iria gravar um vídeo muito longo tá porque 24k fica muito pesado muito grande então ele gravar um vídeo apenas desse corredor aqui e mais um outro corredor ali atrás depois desse aqui certo será um vídeo de mais ou menos uns 20 uns 30 minutos do máximo 30 minutos esse cemitério aqui ele tem muitas estátuas estátuas de bronze de metal de mármore entendeu e mais um detalhe é que hoje por ser dia eu já gravei um vídeo aqui eu não acho que dois ou três vídeos aqui nesse cemitério só que é o seguinte eu gravei o dia de semana e dia de semana é quase não tem ninguém né não tem ninguém na verdade não tinha ninguém eu acho que duas vezes que eu andei aqui não tinha ninguém dando aqui dentro que eu vim inclusive trabalhar certo na no bairro de pinheiros que aqui embaixo a avenida que tem aqui a doutora arnaldo aqui na lateral do cemitério então meus amigos aí o que acontece hoje por ser feriado de ensinados tem bastante pessoas que vem aqui colocar as colocar as flores decorar o e aí e os túmulos e então aí que acontece olha só isso aqui você quer tudo de metal grande né a família aqui falecida olhando para o padre e pedindo a bênção e rezando é né você pode ver aqui é um padre um bispo certo então meus amigos aí é o seguinte acontece aí como vocês podem ver tem bastante gente aqui ó circulando porque as pessoas vieram para decorar os os túmulos e os túmulos dos os falecidos que a família de lácio eu creio que é italiana família italiano porque aqui de são paulo meus amigos tem muitos imigrantes de italiano italianos e imigrantes né descendentes de italianos e a maria giovanna pedilácio tudo nome de ó giaconda giaconda pereira entendeu é tudo nome de porque tem muitos italianos aqui tem muitos italianos aqui é um jazigo de um túmulo de da família italiana tem muitos italianos aqui no brasil e nesse esse cemitério em particular ele é tem muitas famílias de italiano inclusive inclusive esse cemitério aqui ele tem é não só italiano né também tem outros imigrantes como em pessoas famosas né também artistas cantores né entendeu aí tem então é isso meus amigos aprecio o vídeo curto vídeo eu vou dar uma descida ali na rua ali sentido pinheiros ver se eu consigo vender alguma boné pelo menos encontra alguma coisa coberta um barra blanchonete entendeu mas eu vim aqui mas para gravar também um pouco do cemitério e não será o vídeo muito longo como eu falei e também já fez 5 6 minutos e a parte mais maior onde tem mais os jazigos maiores com status de de metal ou de bronze de mármore estilo essa aqui de mármore a maioria é as maiores maiores estão nesse nesse corredor aqui nessa parte aqui entendeu inclusive tem um um dos mais os mais bonitos e maior fica bem ali na frente do portão de da direita ali da lateral à direita eu vou mostrar para vocês então aqui a maioria dos das estátuas são de jesus cristo porque a maioria dos dos falecidos que estão foram sepultados aqui são cristãos né a maioria católico inclusive essa é de mármore também ó de mármore e aqui jesus cristo de bronze e eu não tenho nenhuma família sepultado aqui meu pai e minha mãe falecido meus pais meu pai e minha mãe falecidos e minha madrasta também foram sepultados na no cemitério de vida evelha formosa e também o cemitério de da vila formosa e também o cemitério de vila formosa e também o cemitério de vila formosa e então meus amigos eu estou gravando aqui mas eu estou nos principais aqui mas os maiores onde tem as estátuas somente essa parte aqui para vocês assistirem como eu falei será um vídeo não será um vídeo muito longo aqui é uma estátua que se não me engano é são francisco de assis né são francisco de assis inclusive esse senhor aqui que morreu faleceu o francisco francisco porrino ele nasceu em 18 do 4 de 1876 e faleceu no dia 5 do 4 de 1839 ele nasceu em 18 do 4 de 1876 e faleceu no dia 5 do 4 de 1839 esta conta parecendo que é que sim que é são francisco de assis aqui outra estátua essa aqui foi revitalizada deram uma pintada nela pela pouco tempo quando eu passei aqui ela estava com ela estava mais clarinha mas não estava pintadinha assim agora está mais pintadinha a família salvador beraldi está muito bonita essa estátua estátua que agora jesus cristo no colo de maria né mas de deus mais de jesus creio que sim né ali deitada descansando no creio que falecido já já falecido ou ressuscitado depois que ele ressuscitou se não me engano eu não sei não tenho certeza eu sou católico não protestante meus amigos eu não não pratico eu não pratico não pratico não sou praticante de frequentar igreja entendeu eu também já segui a religião budista xintoísta xeixionê hindu entendeu só que no momento não estou seguindo nenhuma religião eu estou apenas gravando para vocês que gostam de de apreciar status de cemitério de túmulos de túmulos aqui uma senhora beijando a cruz beijando a cruz de bronzo também né beijando a cruz e o senhor jesus cristo ali em cima e aqui essa que eu falei que é a principal uma das maiores que tem aqui ó que também jesus cristo no colo aqui de e maria mãe de jesus eu creio que ele já está falecido falecido morto ou está foi ressuscitar e se ressuscitando eu não tenho certeza entendeu é muito bonito também essa estátua da família dessa jazigo família celeste casale então meus amigos esse é o vídeo de hoje como eu falei eu vou dar uma voltinha apenas nesse nessa parte nessa parte de trás ali tem um poucos túmulos menores deixa eu ver quanto tempo foi 11 minutos eu vou dar mais um pouco dessa parte de cá é o seguinte porque nesse lado de cá tem poucos túmulos e túmulos menores entendeu não tem estátuas grandes como tem ali naquela parte entendeu e esse cemitério é enorme olha olha só ali ele desce ali para baixo ainda desce aí tem várias vários corredores descendo ali ó entendeu então meus amigos são muitos muitos muito bem grande é bem grande ele vai até lá embaixo ele vai até lá embaixo aí dá a volta lá dá a volta lá é bem largo bem grande entendeu então eu não vou andar nele todo como eu falei será um vídeo será um vídeo muito longo gravando somente gravando somente os os túmulos principais né os jazigo túmulos com as estátuas e é nessa nessa parte aqui certo então meus amigos é o seguinte é tem eu sei que tem pessoas que às vezes gravam vídeos de cemitério falando com voz assim estranha grossa tipo assim entendeu para fazer as pessoas ficarem com medo e assustada eu não gravo assim não meus amigos eu gravo normal eu entro aqui normal a gente não como eu já falei uma outra vez que eu gravei um vídeo gravando aqui que é nós não não podemos não podemos não não devemos não podemos não devemos ter medo não 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 pode ter medo de das pessoas que já faleceram as pessoas que já faleceram elas elas faleceram meus amigos deixaram o corpo material entendeu a alma delas estão ou não sei aonde entendeu estão viajando estão em algum lugar entendeu mas não estão aqui mais elas viajaram saíram quando sai do corpo sai fica aqui no cemitério entendeu elas saem elas viajam viajam para outro além vai para outro além entendeu não vou ficar falando também especulando entendeu e falando porque cada um tem sua religião cada um tem sua fé sua religião entendeu cada um tem sua religião sua fé entendeu então não vou ficar falando para não ficar com muitos comentários aqui sobre esses assuntos entendeu porque é o seguinte é se eu ficar falando muita coisa que de repente é de uma religião ou de outra pessoa vai ficar discutindo aqui eu não estou afim entendeu então é isso é só esse detalhe que você não pode ter medo nem pode ter medo não tem medo porque bom dia não tem medo porque é assim meus amigos nós seres humanos seres humanos nascemos e morremos um dia você irá morrer também nós iremos morrer nós todos iremos morrer entendeu eu, você, todo mundo a vida do nosso corpo material não é eterna com o tempo nosso corpo vai envelhecendo e é isso e acaba o corpo é sepultado na sepultura ou cremado tem pessoas que tem religiões inclusive principalmente lá na Índia que a maioria prefere a cremação cremar o corpo né e aqui no Brasil muitos países cristão costumam sepultar né colocam na sepultura em terra numa sepultura então cada religião cada religião tem a sua sua fé sua sua forma de que acredita o jeito que acredita de de como que é que tem que sepultar ou também cremar entendeu que é aqui no Brasil a cremação é diferente de alguns países aí por exemplo na índia lá tem um a cremação que eles fazem lá é uma cremação diferente eles fazem a cremação lá com umas pitangas aqui cadê as pitangas boa madura não tem nenhuma só tem uma amarelinha ali uma verminha está lá em cima vamos comer uma pitanga aqui então é isso meus amigos aí a cremação lá na índia por exemplo eles faziam a cerimônia deles especial aqui já é crema não sei como que é e o enterro também aqui é diferente lá no se não me engano nos estados unidos os túbulos até diferente também eu já assisti alguns filmes que os túmulos lá não tem essas mãos de estátuas assim eles têm só um negocinho branco assim com o nome do do falecido e então meus amigos esse cemitério é enorme então como eu falei será um vídeo de mais ou menos meia hora eu vou passar só aqui na parte central a parte central onde tem a a capela a capela né capela capela como é que chama igreja? igreja não é capela que chama né tem ali do lado de cá acho que acho que eu passei ah não tá tá ali na esquerda mais ou menos ali ó a área maior ali onde tem aí tá vendo como tem algumas coisas grandes aqui porque tem aqui também tem uns túmulos grandes aí jazigo granjal oh palasma minis da família módisi tá vendo é tem algumas uma Nessa parte de trás também tem alguns túmulos grandes, jazigo grande, porque tem alguns empresários, artistas e políticos que a família tem bastante dinheiro, aí eles podem construir um jazigo grande para a família toda. Então eu vou gravar somente até ali, meus amigos, na parte principal, que é onde tem essa capela grande ali, que é a igreja. É a igreja, não, é a capela, como que se chama? É onde as pessoas vêm fazer rezar e acho que antes de enterrar, né? Antes de fazer do coveiro enterrar o falecido, eu acho que é a área onde eles fazem a reza. Eles rezam ali, por exemplo, tem uma reunião ali, o pessoal rezando para alguma família. Lá fora tinha uma turma, não sei gravar, mas tinha uma turma cantando e tocando instrumentos, não sei de qual religião. Aí é o seguinte, eles estavam ali, eles estavam cantando com vários instrumentos, entendeu? Aí é o seguinte. Olha, eu ia passar por aqui, mas você não pode passar por cima de túmulo, tá? Se você for passar, tem que passar, não pode andar por cima de túmulo. Eu ia falar sobre isso, entendeu? Com respeito ao falecido, não é bom você andar por cima de túmulo, passar por cima de túmulo, entendeu? Santo Antônio, família Antônio Grise. Aqui é o estado de Santo Antônio. Então, meus amigos, aí é o seguinte. Aí, aqui, ó. E hoje tem bastante automóveis aqui, mas em veículos, trânsito intenso, porque... Muita gente veio para decorar os túmulos, colocar flores e também limpar, né? Fazer uma limpeza nos jazigos, nos túmulos e colocar as florzinhas. Você pode ver que tem três florzinhas ali, da família Rafael e Pelissieri. Então, meus amigos, é o seguinte aí, ó. Como eu falei, esse vídeo será de meia hora. Essa aqui que é uma capela, essa azul aqui do cemitério. Aqui é a parte frontal. A parte frontal dela. É a capela. Capela do Araçá. É a capela do Araçá. Aqui é o cemitério do Araçá. Capela do Araçá. Então, meus amigos, aí, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo todo. Que estão assistindo meus vídeos aqui no meu canal. Que estão se inscrevendo, comentando, dando like. Vou gravar aqui na parte interna e ver como que ela é. Eu vou gravar aqui na parte interna e ver como que ela é. Então, meus amigos, a capela do Araçá. É a capela do Araçá. Deixa eu ver quanto tempo foi de vídeo. 25 minutos. Ali, outra estátua de mármore, bonita, de branca. Família Laviero, a Bomberza. Aqui tem, nessa parte frontal, mais principal, tem mais estátuas. Bastante estátuas de mármore. Francisco, família Francisco Barone. E aquela ali, olha. Aquela ali está mais... Também de mármore, branco. Está mais longe. Deixa eu ver só desse lado de cá. Que família é essa aqui? Que família é essa aqui? Essa aqui é a família Palma. Família Palma. Família Palma. Eita, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Eu irei parar agora o vídeo porque é o seguinte. Já gravei bastante, né? Já passou... Cheguei completando 30 minutos aqui. 28. Quase 30 minutos. Porque é o seguinte. Já gravei várias partes, mas esse cemitério é gigante. Vou dar para você gravar. Para você gravar ele todo. Então, meus amigos, eu estava falando aqui que para gravar esse cemitério todo, é preciso gravar um vídeo de mais ou menos duas horas. Eu estava passando ali na... Gravando aquela estátua ali da família Palma. Família Palma. Estátua de mármore branco. Mármore branco. Aí é o seguinte. Quando eu parei, que eu atravessei aqui depois desses carros, a câmera desligou sozinha porque a bateria ficou muito quente. Quando ela esquenta muito, ela... Ela para. Eu estava começando a gravar aqui para mostrar para vocês que aqui, cheio de flores. Está vendo aqui? Cheio de flores. Pétalas de rosas vermelhas. Jogaram aqui, para os falecidos. Decorando o cemitério. Olá. Eles jogaram bastante pétalas de rosa vermelha aqui no chão decorando o chão e alguns túmulos. Alguns jazigos. Meus amigos, eu estava vendo aqui na câmera que foi 26 minutos. Então, como eu falei, que seriam os vídeos de mais ou menos uns 30 minutos. Ele gravar só mais 10 minutos. Será um vídeo 36, 37 minutos. Ele gravar mais uns 10 minutos apenas. Porque é o seguinte, jogaram bastante pétalas aqui nessa parte. Aqui da... Tem o pessoal gravando ali. Acho que é a televisão. Está gravando ali. Estou gravando ali. Acho que a televisão está gravando. Deixa eu passar por aqui. Senão vai atrapalhar a gravação deles lá. Então, olha só como eles colocaram as pétalas de rosa vermelha. E com esse lodo verde aqui, ficou bonito, né? E as folhas... As folhas amarelas secas com as pétalas de rosa vermelha. Ficou muito bonito, né? É verdade? Pode falar. Então, essa decoração para os falecidos aqui do cemitério. Então, meus amigos, eu gravo, como eu falei logo ali para trás, eu estava falando para vocês que eu gravo um vídeo normal, andando normal, mostrando os jazigos, mostrando as estátuas. mostrando os túbulos. E eu não tenho religião, e respeito todas as religiões, e respeito todos os vivos e os mortos, entendeu? Respeito todo mundo. Então, por favor, respeite também. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você de qualquer religião, respeite, por favor, tá? Eu não sigo nem uma religião. Então, se você é cristão, budista, da religião de qualquer país, de qualquer religião do mundo, desse planeta Terra, por favor, respeite. Eu estou gravando o vídeo, somente mostrando um pouco, inclusive das estátuas, entendeu? Mas, as estátuas, tem muitas estátuas de obras de arte, obras de arte de artistas, inclusive artistas famosos, entendeu? Aí é o seguinte, eu não estou gravando o vídeo, assim, falando sobre assuntos que... Para deixar as pessoas com medo, entendeu? Apavorada, com medo. Não, porque aqui, meus amigos, é o seguinte, estão os falecidos, enterrados, e estão descansando em paz, entendeu? Estão descansando. Então, é isso. Meus amigos, eu vou parar de ter esse vídeo aqui, porque é o seguinte, já foi muito tempo de vídeo, tem muitos estátuas para gravar, como eu falei, eu precisaria de gravar um vídeo de mais ou menos umas duas horas, umas duas horas de vídeo, para gravar o vídeo inteiro. Por quê? Porque são muitas estátuas, muitos túmulos, muitos jazigos, né? Muitos estátuas de bronze, de mármore, são muitos, muitos e muitos e muitas. Então, para mim gravar um vídeo ao cemitério inteiro, eu teria que gravar um vídeo de mais ou menos umas duas horas, certo? Como eu já falei. Então, não irei gravar um vídeo longo, porque eu estou gravando também no formato 4K. Por que eu estou gravando também nesse formato 4K? É porque no formato 4K, dá para ver melhor a qualidade do vídeo, fica um pouco mais cor, mais contraste, melhor para vocês assistirem, certo? Para vocês verem. Então, por isso que eu estou gravando nesse formato 4K. eu já falei outras vezes sobre que eu gravo vídeos quando eu gravo vídeos no formato 4K, eu gravo vídeos de... não gravo vídeos muito longos. É vídeos assim, de 15, 20, até 30 minutos. Entendeu? Então, aqui, nesse corredor que eu comecei e fui lá na frente, do lado esquerdo lá na frente, lá para lá, depois do portão para lá, do portão, tem bastante. Daqui para lá também, só que eu não vou gravar todo, porque esse cemitério é enorme, meus amigos. São muitas estátuas. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas estátuas. Para você cavar o cemitério inteiro, você teria que gravar um vídeo de mais ou menos umas duas horas. Entendeu? Como eu falei para vocês. Então, se você assistiu esse vídeo todo, está assistindo o meu vídeo, está assistindo os meus vídeos aqui no meu canal, gostou desse vídeo que eu gravei hoje, aqui no dia 2, inclusive, porque hoje é dia 2 de novembro é dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Então, por isso também que eu gravei, estou gravando esse vídeo aqui, porque hoje é dia de finados. Certo? Então, eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo todo, que estão assistindo meus vídeos, que estão comentando. caso você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E comente também, meus amigos, por favor. Mas faça um bom comentário, se você for um bom comentário, um comentário normal, já falei em outras vezes, outros vídeos, se for um comentário normal, sobre o vídeo que eu estou gravando, que hoje é o cemitério aqui do Araçá, eu irei responder com todo prazer, certo? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo todo, por vocês estarem aqui se inscrevendo no meu canal, estar sempre assistindo meus vídeos, comentando, muito obrigado e fui!